O nome da criança é Vem... Calma, deixa eu aproximar mais. Vem, vem... Tô indo, calma. Vem, Bet. Olha o nome, Vem, Bet. Pelo nome, já estão chamando o Rogério Betinho. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Eu sou o Rogério Betinho. Vem, Bet. Vem, Betinho. Será de fato? A gente vai ver. Põe esse aí o plano de negócio, mas parece que o Arqueiro Gavião não é bem aceito, não, pela Vem, Bet. Todo projeto que eu tô, que esse homem entra, ele desgraça tudo. Todo projeto. Eu não sei nem o que é que ele tá fazendo aqui. Ele coloca 50 reais pra fazer um inferno na vida dos outros, só pra se ativar. É o primeiro a estar nas lives. Porra, eu não tenho tempo. Isso é cor de desocupado. Eu só perco... Ó, tempo pra mim hoje é dinheiro, porque eu vivo disso, certo? Eu não perco meu tempo com coisas que não vai acrescentar nem somar na minha vida. Ele perde o tempo dele nas lives pra depois ficar detonando a empresa. nos vídeos vai fuleiragem dele. Ainda tem gente que dá ibope. Ainda tem gente. Porque se ele dependesse da minha visualização, do meu like, ele morria de fome. Vamos ver a fuleiragem dos investidores com a reação pro convite pro Betinho participar pra analisar a plataforma. Foi algo bem diferenciado, mas a gente vai analisar. E aí 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 Observem bem Faz o V e é Vem Olá amigos, sejam bem-vindos Eu sou o Rogério Será que Será que quando o Betim For analisar O nome da plataforma será VemBete Ou será Fui uma Bet Fui Bet Passar para o próximo Sobre nós A VemBete É uma casa de apostas Focada no desenvolvimento De tecnologias relacionadas Ao mercado esportivo Parecido com a Starbets A do César Careca Imperador Verão Eu vim para Santos Mas não deu ninguém no treinamento No nosso evento Na nossa reunião Mas é assim mesmo Tem dia que Foi o melhor Esquece Somos uma inovadora Sport Tech Que opera no mercado global Das bolsas esportivas E das casas de aposta Nos dedicamos A construir tecnologia Para os apostadores Vamos analisar mais um pouquinho Vamos lá Quem criou A VemBete Robert Smith Sabe qual é o problema? Vem cá O problema é que você foca muito nisso aqui Aceite o seu processo E abra os seus olhos Para a real oportunidade que eu estou te dando Vem comigo Daqui a pouquinho você está na sua Olha Senhor Smith A minha história Começa no futebol Muito cedo Aos 6 anos De idade Iniciei no mundo do futebol E pegamos o nosso primeiro Grisão do dia Né família? Chamando a atenção De grandes empresários Olha Onde busquei Por muitos anos Me aprimorar E viver do esporte Que eu tanto amo Porém Não consegui fechar Contratos Longos Com grandes clubes Tá Com 18 anos Eu entrei para a aeronáutica Onde passei 4 anos Da minha vida E um grande Aprendizado Mas nunca deixei Morrer O meu sonho De viver Do futebol Sempre estudando No mercado esportivo Onde eu sempre encontrei Boas oportunidades Para me alavancar É o alavanqueito Do Renan Piroca Financeiramente Em um dos meios Um dos meus estudos Encontrei Um software Olha O software milagroso Sempre tem que ter Um software Né? Que me indica Entradas Com assertividade Assertividade De mais de 90% Onde Para quem não acreditou Escritório 100% Inaugurado Diretamente De Brasília Para o mundo Isso é Star Bet Conseguir ter Uma consistência Maior Pois bem, né? Vamos ver o próximo Tendências no mercado Esportivo Tendências no mercado Esportivo Inevitavelmente A medida Que a tecnologia Avança Com o Chat Chip T E outras Inteligências Artificiais As pessoas Vão conseguir Usar isso Ao seu favor Para se beneficiar De padrões E de análises Rápidas E profissionais Benefícios Da inteligência Artificial Apostadores Decisão rápida Gestão De risco Aprimorada 100% Automatizado Acompanhamento E análise De detalhes Não se esqueça Viu? Venham Befe Pode utilizar O nosso software Gratuitamente Nossos clientes Não precisam Pagar taxa De adesão Ou mensalidade Para utilizar O software Divisão De lucros Operação Toda operação Feita pelo software O cliente Receberá 80% Do valor Do ganho Na operação E nos outros 20% Ficará Para a Vimbet O exemplo Se o usuário Lucrar R$ 1.000 No mês Com o software R$ 250 Fica com a Vimbet E R$ 750 Com o cliente Parece interessante Né? Como apostar Com o nosso software O processo Para utilizar O nosso software É muito simples Basta que o usuário Disponibilize Um valor De banca Para que seja Realizada As operações Cada licença Trabalha com R$ 50 Na banca Você pode comprar Quantas licenças Quiser Para apostar Exemplo Se quiser utilizar 10 licenças Terá que ter R$ 500 De saldo Na Vimbet Operações automáticas Lembra um pouco O César Imperador Né? Nossos Tamo junto Bora As apostas São feitas Todos os dias Porém Se não aparecer Uma boa oportunidade Podemos ficar De fora do mercado E só entrar No próximo dia Nosso usuário Receberá os lucros Obtidos pelas Operações De terça De terça De terça A domingo Até obter 200% De retorno Sobre sua aposta Então Se o usuário Depositar R$ 1.000 Ele receberá lucros De atingir Até R$ 2.000 Dobra Dobra o capital Investido Parece bom Você pode acompanhar Todas as operações Em tempo real Dentro do seu escritório Dentro do seu carro Dentro da piscina Dentro da caverna Bitrade Indo visitar Robert Mendes Procurando Vera Verão No deserto Ou no Egito Quem sabe Fazer uma viagem Até Dubai R$ 3.000 E voltar e fique tranquilo O lucro diário enquanto aparece oportunidade Vamos fazendo operações Pois temos o limite de stop Que é de 1% ao dia Olha só Sistema de afiliados Será que eu preciso continuar Com a leitura da apresentação do plano de negócio Será que eu preciso continuar Será Eu juro que eu não vou nem comentar Fica na imagem pra vocês Eu não vou nem comentar Deixa eu passar o próximo Plano de carreira Temos um ótimo plano de carreira Nossos afiliados A cada 10 reais vale um ponto E pontos são somados em toda a rede Ai ai Será que eu vou ler mais o restante Saque de rendimento diário No mínimo de 50 reais Saque de indicação Diário mínimo de indicação Tem que indicar Taxa de saque de afiliados 5% Taxa de saque para rendimento De 10% Se ficar 30 dias sem sacar Taxa 30 dias Olha lá Teto de ganho Valor máximo que pode ganhar Do dia do valor investido Com 20 indicados diretos ativos Na rede Receberá até 300% Juro que eu não vou me prolongar Mais na leitura Credito que Rogério Vou passar aqui Quem quiser pausar Tá aparecendo até Um vídeo de uma gameplay Quem quiser pausar e ler Antes de continuar com o vídeo Eu já quero deixar um pequeno recado Para vocês Por favor Pega o fone de ouvido Vai ficar até melhor Tá Deixa eu tentar aproximar mais Eu vou até Aumentar aqui Deixa eu aumentar Puxei para cá Vou aumentar Vamos tentar aumentar Né Um pouquinho aqui Vou aumentar Vou Pra cá Pra cá Pronto Melhorou né Vou deixar um recado Agora Bem Então meus amigos Convido vocês A realmente Merecer A zona de conforto Que vai aguardar Todos vocês No futuro Viu pra bitrade Somos todos Que treinem